Música Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui pela sua TV Rio E antes da gente começar aqui com os nossos convidados Hoje é dia de promoção aqui no programa Show do Esporte E você vai concorrer a dois ingressos Aqui os ingressos, meu amigo Delcimar vai dar aquele close Pra você concorrer a esse ingresso, o que você deve fazer? Muito simples, legal, olha só, esse é o Delcimar Tá bom? Olha só, são dois ingressos Valeu Del, obrigado Você vai concorrer assim, você vai ligar pra cá Estamos ao vivo, você vai ligar 3741-3185 3741-3185 A minha amiga Nayara vai estar aí anotando o seu nome Pra você concorrer no final do programa a dois ingressos Para o primeiro Pirapora Faz, tá bom? Você liga 3741-1200 E no final do programa a gente vai estar fazendo o sorteio de dois ingressos Pra você participar desse grande evento que acontece amanhã aqui na cidade de Pirapora No Centro Esportivo Irmã Gerina ou Ceia A partir das 19h aqui na nossa cidade Já já eu vou estar falando com a Manu e com o João Paulo Que é lutador, a gente vai estar falando sobre esse evento Antes, eu quero registrar aqui O recebimento de uma carta através de um amigo Cleuto Cachito Ele que é da comissão organizadora Desse evento que vai acontecer em junho Em comemorações ao aniversário da cidade de Pirapora Vai estar acontecendo um jogo festivo Provavelmente contra a seleção de Pedro Leopoldo Quem não lembra daquele timaço de 1988 Que foi campeão de ligas amadoras do estádio de Minas Gerais A seleção de Pirapora justamente contra o time de Pedro Leopoldo E o Cleuto diz que está fazendo os contatos ainda aí Pra que possa vir o time de Pedro Leopoldo Se não tiver a condição de vir o time de Pedro Leopoldo Vai ter o jogo do mesmo jeito O jogo está marcado no dia 2 de junho Dentro das comemorações do nosso centenário Dia 2 de junho a partir das 15 horas no comercial E aí o Cleuto vai estar aqui semana que vem Falando um pouco mais sobre esse jogo E ele está comunicando e convidando Ao pessoal que jogou em 88 O pessoal da comissão técnica, jogadores Pessoas que estiveram envolvidos naquele trabalho em 1988 Para uma reunião amanhã lá no Varandão Da minha amiga Marília e seu Márcio Amanhã vai ter uma reunião lá a partir das 18 horas Então ele está aí convocando meu amigo Grampão Tio, Jurandir, Chaolin, Dio Meu amigo Marizia, Manu, Neilton, Ebert Walter, meu amigo Eduardo, meu amigo Pretinho Alô Pretinho, grande abraço Meu amigo Gilmar, Toninho, Lica, Pio Pio não, desculpa Quebinha, Penha, Benício, Luiz Paulo, Josia Floriano, meu amigo Floriano Meu amigo Antônio Augusto também Que participou, meu amigo Antônio Augusto Da Minas Ligas Que era, sem dúvida, sempre foi um grande incentivador do esporte Meu amigo José Oscar de Oliveira O Reis O Ivelino Seu Milton Que sempre foi aí Meu amigo Valtão também Marimbondo Chiquinho Lopes Enfim, todas as pessoas que participaram Daquela campanha maravilhosa de 1988 Em que Pirapora foi campeã mineira de ligas amadoras Para essa reunião que acontece amanhã Às 8 horas Para fechar o feedback desse jogo Que acontece no próximo dia 2 de junho Em comemoração, sem dúvida alguma Aquela grande conquista e também dentro do centenário Da cidade de Pirapora Bom, então está dado o recado aí Meu amigo Cléu do Caxi Bom, nós vamos começar o nosso programa Conversando com minha amiga Manu Organizadora desse evento O primeiro Pirapora Fight Que acontece amanhã em Pirapora Nos últimos detalhes A gente sabe o quanto que é difícil Fazer um evento como esse, Manu Estamos aos preparativos na reta final, né? Exato Estamos agora só na expectativa Do evento acontecer Tudo de acordo com o planejado, né? Graças a Deus Tudo surgiu muito bem Tudo caminhou para que esse evento Seja sensacional aqui em Pirapora Quem está de lá de fora Fala assim Nossa senhora Um evento desse é fácil fazer É difícil, né minha amiga? Muito difícil Esse evento, né? De artes marciais Místicas, né? Místas, como diz o MMA e o Muay Thai Para ele ser realizado Ele tem que ter autorização, né? Das confederações Das federações que nós somos filiados Isso só consegue, só obtém Quem já é filiado a ele, né? No caso nós somos filiados A Federação Mundial de Muay Thai A Federação de Aikido A Federação de Kickbox E a Federação de Muay Thai Brasileira e Mundial De... Federal... Nacional e Mundial de Muay Thai Sem a autorização dessa entidade Nada feito Não, não acontece Esse evento não pode acontecer Tem toda uma equipe Toda uma estrutura Toda uma fiscalização Engenheiro, médico Paramédico Ambulância Tem toda uma fiscalização O octagon para ele ser montado Ele tem que ser acompanhado Por um engenheiro Para ele ter autorização Entendeu? Então não é só chegar Montar e fazer acontecer, não Tem que ter autorização Tem que ser filiado E é bem complicado, viu? Esse evento ele é bem grande Estrutura Hoje lá, amanhã Quer dizer, amanhã, né? Às 19 horas Vocês vão poder prestigiar E ver que realmente É um evento muito grande Manu, você está me falando Que amanhã também Já, pela parte do dia Já começam a chegar os lutadores Como é que foi esse contato Em relação aos lutadores Que participaram do evento? Na realidade Nós estávamos planejando Trazer realmente lutadores De porte pesado Que ia fazer o show mesmo Como aconteceu um evento O octagon fight Em Divinópolis Nós tínhamos que esperar Ver se eles não iam sair De lá muito machucados Com algum problema Graças a Deus Todos eles que participaram Dentro lá, vamos dizer assim Dentro da competição Boa tarde Foi dois, três meses De preparação Muito sofrido A gente sabe O tanto que a gente preparou O tanto que a gente correu Atrás Depois desse evento O tanto que a gente suou Que emagreceu Se você pegar o porte Da gente Dos lutadores Quando a gente começou a treinar Que somos quatro Até hoje Você vê a massa corporal Da gente Nós emagrecemos demais Porque é uma pressão Para o campeonato Ser em casa Você representar a cidade Você ter a torcida Toda a seu favor Então já é uma pressão demais E a gente vem treinando Preparando Esforçado mesmo Treinando de manhã De tarde O professor da gente E a Manu Eles não tem muito o que inventar Eles inventaram de tarde De madrugada Não saudável Uma das duas vezes na semana A gente treinava de madrugada Então Só se Se Deus não quiser mesmo Porque eu garanto para vocês De Pirapora A gente está indo para ganhar Ninguém está entrando lá Para Nós não vamos ir para dar show Porque na verdade O octagon é o palco da gente Então a gente está indo para dar show E para ganhar mesmo Oxão, fala um pouco Da sua categoria Você vai lutar Você conhece Como é que vai ser Essa questão dos adversários Dentro da categoria Só para quem está em casa Saber como é que funciona Essa questão Na minha categoria Eu fiz uma luta em Mirabela Dia 21 de janeiro Foi Muay Thai Na categoria Muay Thai A categoria que eu vou lutar aqui É o MMA Que é Arte Marciais Mescladas Eu graças a Deus Dentro desse tempo Eu consegui subir de categoria E é uma revanche A minha é uma revanche Ele pediu a revanche no Muay Thai O oponente que eu vou lutar A minha categoria é meio médio De 70 quilos a 74 Tem a categoria do Juninho Que é Pena Tem o Romulo Que é o Pesado Tem o Rodrigão Que é meio médio também Se eu não me engano A categoria é dividida por peso Por altura Por envergadura É assim que se divide as categorias Que a gente luta Legal E o nível que a Manu está colocando aí É o nível top, né Manu? De lutadores Não só na categoria do João Mas em todas as categorias Sim Como eu ressaltei São todos profissionais O que é ser profissional Nesse evento? É ter lutas profissionais Ser filiado Constar na federação Que esse lutador Ele existe Ele é profissional Entendeu? Não é somente Ah, eu luto na rua Eu fiz uma parceria ali Fiz uma lutinha ali No estágio Não, gente Isso não é para ser profissional Profissional é você estar legalizado Entendeu? Ter luta Que é o caso dos nossos lutadores Eles já têm as lutas Entendeu? Isso é ser profissional Entendeu? É ter como provar Que ele já participou de uma luta Que o evento que ele fez Que ele participou Foi profissional Profissional Isso é ser profissional Então meus alunos E os que estão vindo agora Eles são profissionais E eu garanto assim Que vai ser um espetáculo Vai ser um show mesmo Legal E você que quiser concorrer A dois ingressos Está aqui, né? A dois ingressos Para esse evento Você liga para cá, né? Estamos ao vivo Aqui no programa Show do Esporte 3741-3185 3741-3185 E no final do programa Nós vamos estar sorteando Esses dois ingressos aqui Que foram nos doados Aqui pela organização do evento Através da minha amiga Manu Eu vou um rápido intervalo E estou voltando E a gente vai trazer imagens aí De treinamentos Da rapaziada Em preparação A esse primeiro Pirapora Fight Que acontece amanhã A partir das 19 horas No Ceia Já já estou de volta E a gente vai trazer imagens aí 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 A gente vai trazer imagens aí